Aplausos 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 As astúcias Que falam O que tinham? Aplausos As astúcias Aplausos As astúcias Aplausos e ficam todos em todo lado. É realmente uma grande felicidade. Somos um grande povo, este povo. Permite realmente ficarmos em todo lado. Depois, como o Marco disse, e bem, a saúde é a mesma coisa. Prometem-nos constantemente mais uma coisa a seguir e outra coisa, e mais um hospital novo, e mais uma área, e mais... e não temos, continuamos a não ter nada. Prometem-nos maternidade. Também não temos. Portanto, meus amigos, o tempo tem que ser forçosamente... Não é possível continuarmos a ficar calados. Não é possível que nós, este povo desta fé, que toda a vida foi de si mesmo, muito sabiante, muito compreensível pelos outros, somos altamente bons acordadores, mas não podemos estar permanentemente à espera que o tempo passe e que os nossos jovens continuam a fugir da ilha. Nós precisamos que toda a gente volte à ilha. Ou que a grande maioria consiga voltar à ilha para que possamos ser, efetivamente, uma ilha de presente e não uma ilha de futuro. É isso que nós todos desejamos. Este é o grande desafio que se põe a todos nós. Mas não é uma pessoa nem duas. Somos todos nós que somos capazes de fazer a grande mudança desta ilha e desta região. E hoje vamos estar aqui para apoiar quem vai ajudar a fazer esta mudança na região autónoma dos Açores, e que será futuramente o Presidente do Governo Regional dos Açores. Aplausos. 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 Aplausos.